E olha, na semana passada nós mostramos o drama dos moradores lá do Montanini. Coitados, né? Não conseguem receber uma correspondência, uma encomenda, as ruas não têm nome, a numeração, tá uma bagunça que só. Nós entramos em contato com os Correios que disse o seguinte, calma aí, a situação nós já sabemos e que a responsabilidade seria da Prefeitura. Coloca a Dai aqui pra mim, por favor. Dai Oliveira é o seguinte, a nossa responsabilidade, né Dai, é com a população, com o povo. Você esteve aí, conversou com os moradores, mostrou a dona Fátima, coitada, uma senhorinha que mora lá desde o início do bairro, chorou ao vivo porque ela ama aquela região, não quer sair de lá, disse que vai ficar pro resto da vida, mas que essa situação, coitada, né, acaba trazendo alguns transtornos pra vida dela e nós, como bons jornalistas que somos, a Dai Oliveira, extremamente eficiente, foi atrás da Prefeitura, foi atrás de Deus e o mundo pra trazer uma resposta pros moradores do Montanini. O que que você conseguiu, minha querida? Oi, Rúdi, é isso mesmo. Nossa responsabilidade é ouvir todos os lados envolvidos, né, e como os Correios, em nota, disse que era um problema da Prefeitura, que ela deveria resolver, nós fomos até a Prefeitura, né, contactei algumas pessoas justamente pra saber desta situação. Eu conversei com o Emerson Barbosa, que é diretor do Departamento de Tributação, e ele falou a respeito do projeto que existe da Prefeitura, que hoje existe uma comissão interna que tem entre as pessoas que fazem parte, né, até mesmo os vereadores parlamentares aqui do município, porque é um projeto em conjunto, Rúdi, justamente pra resolver essa situação que não é somente aqui no Montanini, que os moradores enfrentam dificuldade de receberem correspondências, mas também em outros bairros da cidade. Em relação ao Montanini, foi dito que existem ruas já nomeadas, inclusive, o Emerson me passou um relatório, né, o diretor de tributação, nós vamos publicar isto em nosso site, no portal RCN67, então, deixar à disposição das pessoas com as ruas nomeadas. Ele disse que duas ou três ruas aqui no Montanini ainda não receberam nome, estão com aquele número inicial, né, quando inaugura o loteamento. E o que ele explicou também? Que a partir do ano de 2018, todos os loteamentos, bairros que são inaugurados aqui na cidade, já saem com o número do lote, né, que é a quadra, e também o número das futuras residências a serem construídas. Então, ele disse que o Montanini, desde quando inaugurou antes, né, isso era uma responsabilidade da concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica aqui do município, mas desde 2018 está na responsabilidade da prefeitura e que o Montanini já tem a nomeação dessas ruas. Agora, o que que precisa? Instalar também as placas indicativas com o nome das quadras, o número das quadras e o nome dessas ruas, né. Falei com o departamento de trânsito, eles não têm uma data prevista, a gente sabe que isso passa por licitação, precisa da aprovação da Câmara, né, não é o caso, porque as ruas já nomeadas já são projetos devidamente aprovados, então, ok. O que falta agora é justamente a instalação dessas placas. O departamento de trânsito não precisou uma data para instalar as placas aqui neste bairro a fim de resolver este problema para entrega das correspondências. Qual o outro lado da história também? Os Correios, porque nós precisamos saber se as ruas têm nome, se os Correios têm essas ruas devidamente nomeadas, conforme o diretor de tributação explicou para a gente, então, por que dessa problemática dos moradores não receberem as correspondências? Eu falei com o gerente do Correio aqui em Três Lagoas e agora nós estamos aguardando um posicionamento, nós não temos essa resposta ainda, eles nos atenderam muito bem, disseram que vão nos responder, não somente em relação ao problema ao bairro Montanini, mas também em outros bairros aqui da cidade. Bom, a Prefeitura, com esta comissão interna para resolver os problemas de ruas duplicadas, ruas sem nomes, aquelas ruas que têm somente numeração, então, até o final do ano deve ter um panorama completo de todo esse levantamento, a fim de resolver os problemas aqui em Três Lagoas, nesse sentido, o diretor de tributação chegou até mesmo a citar o bairro Guanabara, que tem ruas ali duplicadas, então, este levantamento completo aqui na cidade está sendo feito por parte da Prefeitura, o que cabe ao órgão agora, à administração municipal, é justamente instalar placas onde já tem ruas nomeadas. E aguardamos, então, a resposta dos Correios para poder dar uma satisfação aos moradores, porque são os moradores que reclamam com as contas que atrasam por ter que dar um outro endereço no centro da cidade ou em outro bairro aqui da cidade, para poder buscar as suas correspondências. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdio. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho eficiente de correr atrás das respostas que a população pede, que o povo precisa e aguarda.